Oi João, boa tarde pra você, pra todos que nos assistem. Eu já estou aqui com o Valdio Wilson, que é o inspetor-chefe da delegacia da PRF aqui em São José dos Campos e vai nos dizer como será essa operação. Boa tarde, gostaria que o senhor explicasse como serão as ações nos próximos dias. Então, a Polícia Rodoviária Federal vai estar atenta durante todo esse carnaval justamente pra coibir o excesso de velocidade, principalmente o consumo de bebida alcoólica e a condução de veículo automotor e também estaremos fiscalizando totalmente a utilização do dispositivo de segurança, como cinto de segurança, cadeirinha para criança, que isso, todas essas ações são voltadas pra diminuir a potencialidade dos acidentes de trânsito e com isso também reduzir o número de mortes e feridos durante esse período de festas e de muitas viagens que acontecem na nossa região. Até porque, na maioria das vezes, acontece por imprudência dos motoristas, né? Exato. Uma delas é o excesso de velocidade e a outra também, que é o nosso foco, é justamente o consumo de bebida alcoólica. Então, todas as abordagens da Polícia Rodoviária Federal, o condutor é compelido a fazer o teste do bafômetro, conhecido como bafômetro, o etilômetro, e a verificação. Então, quer dizer, todas as abordagens nossas, todas as viaturas da Polícia Rodoviária Federal são dotadas desses dispositivos. Essa operação, ela acontece em todo o Brasil, mas aqui no Vale, quais são, onde que ela vai acontecer, né? E também o efetivo policial vai ganhar um reforço pra essa ação? É em todas as rodovias federais do Estado, né? Então, ela é em conjunto e o reforço nós temos sim, e todo o nosso efetivo vai estar empenhado pra garantir a segurança do trânsito, a segurança viária e a segurança dos usuários das rodovias. Quais são as principais dicas de segurança, né? Pra quem foi pegar a estrada agora durante o carnaval? Então, ver as condições do veículo é a principal. Então, muita gente esquece de verificar, muitas vezes, até o combustível necessário pra chegar. Mas tem que planejar a viagem, né? Planeja a viagem, veja, dependendo se a viagem é muito longa, verificar quais os pontos de parada, onde ele pode se socorrer, né? Desses pontos de parada. E também, obviamente, é fazer em horários que não sejam os horários de pico. Ele vai verificar isso no próprio site da concessionária ou também pelo telefone 191 da Polícia Rodoviária Federal. Muito obrigada pela entrevista. A Operação Carnaval, ela acontece do dia 17 ao dia 22 de fevereiro e também faz parte das operações, né? Da Operação Rodovida, que termina também agora no dia 22 de fevereiro. Agora eu volto com você, João, aí no estúdio. Obrigado. Obrigado.